E aí galera, beleza? Eu sou o Johnny, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um emulador de NES de Nintendinho pra Dreamcast. Eu vou mostrar ele funcionando, tanto no Dreamcast com o GDMU, quanto no Dreamcast com mídia gravada. E aí galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um emulador de NES de Nintendinho pra Dreamcast. Vou disponibilizar o arquivo pra download pelo Mediafire. Não vai ter senha, é só fazer o download e descompactar. Eu já deixei baixado aqui pra poder ganhar um pouquinho de tempo. Um arquivo de 700 MB mais ou menos. É só descompactar o arquivo e fazer a gravação. Pra quem vai usar no Dreamcast com o leitor, é só fazer a gravação. E pra quem vai usar no Dreamcast com o GDMU, é só passar usando o aplicativo. No próprio canal já tem dica, eu mostrei num vídeo anterior, como fazer a gravação dos jogos de Dreamcast. Usando apenas um programa, num método muito fácil. Depois eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. E tem um outro vídeo também no canal, que eu mostrei, o GDMU do Zero. Nesse vídeo eu mostro o processo de como fazer a instalação. E como colocar os jogos, como estar adicionando os jogos no GDMU. Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, é só assistir esses dois vídeos. Eu vou deixar depois o link na descrição. Pro vídeo não ficar muito extenso. A ideia aqui é só mostrar mesmo o emulador em funcionamento. E pra começar os testes, eu fiz uma gravação do arquivo .cdi. Pra poder usar o Dreamcast original. E galera, vai acompanhando o canal. Eu vou trazer mais novidades sobre o Dreamcast. Tem emulador de Atari, Game Boy, Mami, Master System, Game Gear, Mega Drive, PC Engine. Só o de Super Nintendo que não deu certo ainda, não ficou 100%. Aos poucos eu vou trazendo aqui pro canal esse tipo de conteúdo. Eu gosto de intercalando os temas. Na verdade o canal é conforme eu vou fazendo as manutenções. E descobrindo alguma novidade pra minha coleção também. Eu já gosto de ir postando no canal. Antes de gravar o vídeo, eu cheguei a fazer um teste com o emulador direto no Dreamcast com o GDMU. Eu achei muito interessante. Ele funciona sem nenhum tipo de bug, sem nenhum tipo de lag. Reconhece o controle perfeitamente, já configura os botões. Um detalhe interessante é que ele reconhece apenas o digital do controle. Ele não funciona através do analógico. Mas tem algumas configurações que podem ser mudadas. Já vem com uma lista de jogos bem interessante. Eu vou escolher aqui os jogos americanos. E vou pegar um jogo pra fazer a demonstração pra vocês. Não chega a ser um full set, mas tem bastante jogo. A maioria dos jogos que eu procurei aqui eu encontrei. Começando aqui com o Contra. Joguei muito esse jogo quando era criança. Zerei ele várias vezes. Jogo muito bom, mas tem um grau de dificuldade elevado. Bom, pelo menos pra época. Eu sempre usei aquele cheat de 30 vidas. Meu controle tá com o digital meio ruim. Não tem nenhum tipo de input lag. E a resposta do meu controle tá meio desajeitada, tá meio ruim. Mas a gameplay é perfeita. O gráfico é muito bom. Eu prefiro esse aspecto 4x3. Pelo menos pro Nintendinho eu acho que fica melhor. No próprio menu do emulador já tem algumas opções. Se vocês quiserem depois mudar o aspecto da imagem. Configurar o controle. Tem algumas configurações padrões. Até tem o menu secundário. Só que ele trava. Eu não consegui fazer funcionar. Infelizmente pra poder colocar outros jogos pra funcionar. Tem que resetar o videogame. Tem que desligar e ligar de novo. Como o Dreamcast não tem botão de reset. É só desligando e ligando de novo. E essa aqui é a única parte que torna o emulador inconveniente. O menu secundário que aparece durante o jogo. É pra esquerda com o analógico. Mais start. Porém não funcionou. Ele chega até a travar o videogame. E eu achei que era por causa que era a versão gravada em disco. Mas tanto no GDMU quanto em mídia gravada deu o mesmo problema. Então não tem nada a ver. É um bug do próprio aplicativo. Do próprio emulador. E esse é outro jogo que eu joguei bastante quando era criança. Tartaruga Ninja 3. Pegava na locadora. Zerei ele algumas vezes também. Aquele tipo de jogo de BNAP. Que dá pra jogar em família. Muito bom. Aquele tipo de jogo de BNAP. PUNCH OUT. Esse é outro jogo que eu joguei bastante também. Peguei muito em locadora. Acho que foi o primeiro cartucho que eu fiz locação. Que eu me lembre. Então é um jogo que eu tenho um certo carinho. Um certo valor sentimental. Até tem o cartucho original que eu ganhei de presente de um amigo. Se bem que o que eu jogava mesmo era o Mike Tyson PUNCH OUT. Mas a diferença é muito pouca. É a mesma coisa. Como eu tinha ele aqui na grade com os jogos já. Esse aqui serve também. E galera eu estou fazendo uma edição aqui no vídeo. Para não ficar muito extenso. É mais para poder demonstrar o funcionamento dos jogos. Todos que eu coloquei aqui para rodar funcionaram perfeitamente. O sistema do Nintendo NES 8 bits é bem leve. Então até calculadora funciona praticamente. Funcionou muito bem. O único problema é que toda vez que eu vou trocar de jogo tem que desligar o videogame. Ligar de novo. Abrir o GDMU. Carregar o jogo. O aplicativo no caso. Abrir a ROM. Isso é todas as vezes. Mas acaba tornando a experiência um pouco até melhor. A gente não fica trocando tanto de jogo como se tivesse com o Everdrive na mão. O Super Mario Bros. 3 foi um jogo que eu não joguei na época. Joguei uma vez só. E eu lembro que eu bloqueei o cartucho da Tartaruga Ninja 3. Alguém foi lá e trocou o chip dentro do cartucho. Aí veio o Super Mario 3. Cheguei a jogar um pouco. Mas na época eu gostava mais do primeiro, do Super Mario Bros. Então um jogo que eu não tive muito contato. Só fui jogar agora de um tempo pra cá. E galera, o vídeo é isso. Foi mais uma demonstração do emulador. Pra vocês verem o funcionamento. A imagem do jogo, ponto CDI. Vai estar pra download. No primeiro comentário fixado. É só ir lá e baixar. Fazer a gravação. Pra quem tiver usando o Dreamcast com o leitor. E pra quem tiver usando o GDMU. É só abrir o GDMU Card Manager. E passar o arquivo ponto CDI. E galera, o vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não foi inscrito no canal. Não esqueça de se inscrever. Curta e compartilha. Assim você ajuda o canal a crescer. Deixa um comentário que eu vou ficar contente de estar respondendo. Tem também o Instagram do canal. Arroba Johnny Tricks. Se você não me segue. Segue que por lá é mais fácil da gente estar conversando. Espero que tenham gostado. E até a próxima.